Esse evangelho de hoje foi tirado do sermão da montanha, aquele sermão que resume toda a doutrina de nosso senhor, a novidade do evangelho E todo o sermão está resumido nessa última frase Buscai primeiro o reino de Deus e a sua santidade Tudo mais o será dado por acréscimo Nosso senhor quer que a gente procure o mais importante, a novidade do evangelho Na epístola São Paulo nos lembra a luta contínua entre a carne e o espírito Busca a alma e o corpo que tem desejos diferentes Se nós nos deixarmos levar por tudo que satisfaz o corpo, nós podemos perder a nossa alma É preciso cuidar do corpo sim, mas cuidado para que com os seus desejos não suplantem aquilo que a alma deseja que é o melhor São Paulo enumera as obras da carne e as obras do espírito As obras da carne são a devacidão, a impureza, as brigas, as rixas, as invejas As seus desejos, as obras do espírito, nós sabemos, a oração é a paz, a união com Deus Então a vida nossa aqui na terra é uma contínua luta E as obras do espírito são sempre em luta para não fazermos o mal São Paulo até fala que às vezes nós somos arrastados para aquilo que nós não desejamos São as tentações, são as tentações, são as cobiças, aquilo que nos atrai para o mal Então a vida nossa aqui na terra é uma contínua luta, não é pecado, o pecado é consentir nelas A inveja, a impureza, a atração pelo mal, tudo isso nós temos Os santos sempre tiveram, mas lutaram contra a carne, contra as tentações Nós temos a oração, até Jesus quis ser tentado O pecado é consentir nelas, lá no deserto A arma está na oração, a atração pelo mal, tudo isso nós sozinhos não conseguimos vencer Nós, com Deus, pela oração, conseguimos vencer Isso que a igreja põe à nossa disposição Aqui a santa missa, a oração, os sacramentos, a confissão, a comunhão, a oração de cada dia Tudo isso é para nós vencermos as tentações Os santos também tiveram tentações Nós, com Deus, alguns caíram, mas depois levantaram Como disse São João Maria Vianney, os santos, nem todos começaram bem Mas todos terminaram bem Lutaram, a comunhão, a oração de cada dia Alguns santos tiveram mais pecados do que nós Mas terminaram bem Também no inferno tem gente que foi mais santo do que nós Durante algum tempo Mas depois, os santos, nem todos começaram bem A gente tem que estar sempre confiando de nós mesmos Lutaram Por isso que São Paulo lembra Ter cuidado com o orgulho, com a inveja, com a sexualidade Que nós podemos ser arrastados Por isso Bem, nosso Senhor concretiza todas as obras do mal Durante algum tempo No dinheiro Não podeis servir a Deus e ao dinheiro Servir Quer dizer se colocar à disposição Adorar Servir é dar a vida por aquilo A nossa vida Nossa moral Nossa alma Nós temos Servir quer dizer isso Se dedicar Não podeis servir a Deus A gente pode ter dinheiro? Pode E precisa Ter dinheiro Usar bem do dinheiro Mas não servir ao dinheiro De tal maneira que nós Sacrifiquemos a lei de Deus Ao dinheiro Sacrifiquemos a lei de Deus Às coisas deste mundo Servir ao dinheiro é isso Sacrificar até a moral Nós nos vemos muitas vezes isso Pessoas que pecam por causa do dinheiro Na política Acabam fazendo coisas erradas Por amor do dinheiro Da maneira que nós Sacrifiquemos a Deus Ao serviço do dinheiro Sacrificamos a lei de Deus Da condenação de Jesus Pilatos Servir ao dinheiro é isso Condenou Jesus Sacrificar até a moral Que os fariseus Aqueles inimigos Estavam pedindo Pessoas que ficam Por causa do dinheiro Pilatos Não Não vou fazer isso Sem justiça Erradas Declarou nove vezes Que Jesus era inocente E que ele não ia condenar Ele viu que era inocente Servir ao dinheiro é isso O mais que ele fez É mandar dar uma surra Em Jesus Para a geração Para satisfazer um pouquinho A raiva deles Mas ele não queria Condenar a morte Por fazer isso Sabia Sem justiça E seria contra sua consciência Condenar o inocente Ele não ia condenar Já tinha esgotado os argumentos Agora vamos usar um argumento Daquele que Surra E toca no bolso Que a parte mais sensível Do ser humano É o bolso Ele não queria condenar a morte Por fazer isso Sabia A gente falava Se você não condenar Você vai ser inimigo de César Porque esse homem se diz rei E vai contra o César O que significa isso? Você vai perder o seu emprego Você vai perder todas as suas benesses Se você não crucificar esse homem Você vai perder o seu cargo Seus prazeres Sua boa condição Bom Aí é um argumento infalível Tocou no bolso Destruiu Pilatos Aí Pilatos condenou Jesus A morte Sabendo Que ele Era inocente Que não queria perder As benesses do cargo O dinheiro Por isso que o nosso Senhor disse Não podeis servir a Deus E ao dinheiro Nós usamos do dinheiro Mas não podemos nos colocar A serviço dele Nem colocar nossa alma Até o ponto de colocá-la em perigo De se perder Por causa Do dinheiro Então nosso Senhor Concretiza Ali a sua doutrina Santo Inácio De Loyola Que era militar Ele quando Fala dos retiros espirituais Ele é o patrono Ele coloca O exército de Jesus E o exército Do demônio Duas bandeiras Dois inimigos Frente a frente Na bandeira do diabo O estandarte Que vai sempre na frente Da batalha No estandarte do diabo Está escrito Honras Prazeres E dinheiro E na bandeira E na bandeira de Jesus Está Humildade Cruz Pobreza Desapego Dos bens Deste mundo Então Santo Inácio Diz Nós precisamos escolher Sob qual bandeira Nós vamos lutar Qual vai ser o nosso lema Nosso eslogan Sob que bandeira Nós vamos lutar É a bandeira Do diabo Onde a gente procura As honras O prazer As riquezas Os aplausos Ou a bandeira De Jesus Que é o espírito De pobreza Desapego Dos bens Deste mundo Humildade E a cruz Levar a cruz Jesus começou A pregar isso Lá em Belém Quando ele nasceu No presépio Ali está a pobreza Ali está a humildade Ali está O desapego Das coisas Deste mundo É isso que Nosso Senhor Espera de nós E ele mesmo Diz Quem quiser vir Após mim Renuncie a si mesmo Tome a sua cruz E siga-me Então vamos aprender Essa grande lição Na oração A gente consegue isso O que é difícil No pensamento É fácil Na oração Pedir a Deus O espírito De pobreza Ter os bens Deste mundo Usar deles Mas não colocar Neles O nosso coração Nosso Senhor Mesmo disse Onde estiver O vosso tesouro Aí estará também O vosso coração Não colocar o coração No dinheiro Coração Estar bem com Deus Com o nosso próximo Portanto Não servir a Deus E ao dinheiro Não se pode É impossível Vamos aprender então Pedir a Nossa Senhora A Nossa Mãe Pedir ao Santo Do mês de Setembro Como eu falei Nós estamos na Semana da Pátria Mas tem muitas festas Bonitas Nossa Senhora da Penha Foi no começo de setembro Dia 8 de setembro É o Santo Nome de Maria Dia 8 de setembro Natividade de Nossa Senhora 12 de setembro Santo Nome de Maria 15 de setembro Nossa Senhora das Dores 24 de setembro Nossa Senhora das Mercês E 29 de setembro São Miguel Arcanjo Vamos pedir essas graças De modo especial Para sermos fiéis A Nosso Senhor Mesmo com todas as tentações Que nos veem Durante a vida Mas com a graça de Deus Com a oração Nós conseguimos vencer Esse é o caminho dos santos Os santos foram assim Levaram a sua cruz Usaram do dinheiro Houve santos Que foram muito ricos Mas souberam usar bem São Luís IX Era rei da França À noite Ele colocava uma roupa simples Ia lavar os pés dos pobres Usava o seu dinheiro Para ajudar Aqueles que mais necessitavam Construiu hospitais Fazia tudo para ajudar os outros E assim muitos santos Usavam bem Dos bens deste mundo Para ganhar o céu Então peçamos a Nossa Senhora A Nossa Mãe Que nos dê essa graça Sermos fiéis a Nosso Senhor Passarmos em columes Pelas atrações Desse mundo E não perdermos A vida eterna Do céu Amém Amém